Uma TV síria divulgou imagens do presidente do país, Bashar al-Assad, e da mulher dele, Asma, em um centro de distribuição de ajuda que fica na capital do país, Damasco. Os mantimentos estão sendo embalados por centenas de voluntários. Conforme o canal de TV, eles serão enviados a pessoas que foram prejudicadas pelos bombardeios que têm ocorrido na cidade de Homs. Esta foi uma rara aparição da primeira-dama da Síria. Ela não tem feito aparições públicas com muita frequência, desde que as revoltas contra o governo de Assad começaram, há mais de um ano. Na terça-feira, Asma virou o foco de manifestações feitas na internet pelas mulheres dos embaixadores do Reino Unido e da Alemanha na ONU. Elas pediram que a primeira-dama faça com que Bashar al-Assad acabe com a repressão contra o governo dele, que já deixou milhares de mortos. Um vídeo colocado em uma rede social nesta terça-feira mostra o que parece ser o outro lado da moeda. Não foi possível confirmar a veracidade do vídeo, mas ele mostraria que a cidade de Homs segue sendo o palco de diversos bombardeios, mesmo que na semana passada tenha se falado em uma trégua. Outro vídeo mostra o que parece ser um protesto de manifestantes contra Assad e um posto de controle militar em outras partes do país. Mas observadores internacionais enviados à Síria se mostraram otimistas após uma visita à cidade de Dera, onde o levante contra o governo sírio teve início. Pode-se dizer que estamos avançando. A nossa tarefa é colaborar com as forças sírias e também com outros movimentos. Apesar de relatos positivos, o secretário-geral da ONU disse que talvez sejam necessárias mais tropas e aeronaves próprias para que o cessar-fogo aconteça de fato.